Música Big Brother Brasil, oferecimento Anianguera, bolsa de 50% durante todo o curso Ept Americanas, o app que tem tudo, baixe agora Claro, Prezão, dobro de internet pra usar como quiser Oreo, continue brincante Burger King, o apper voltou pro King em dobro, partiu de cá Epic Pay, receber com cartão nunca foi tão simples Este é o Agostinho, tela decorada